Olá, olá, pessoal! Como que vocês estão, gente? Tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Em nome de Jesus, cestou! Cestou, né, gente? Mais uma semana aí acabando, né? Mais um fim de semana iniciando, graças a Deus, e que venhamos ter um fim de semana incrível, né? Gente, hoje eu acordei cedinho, daí já tava mexendo com algumas coisas das minhas vendas, sabe? Ligando pra cliente, tudo mais. Aí depois já fui pegar a minha casa, porque ontem eu não fiz nada aqui. A minha prima não tá mais aqui, que nem eu falei pra vocês, ela tá ficando mais na chácara, né? Aí eu não tô limpando a casa dela toda semana deles ali, mas como o Caio e a Emily tá ali, aí eu acho que eles vão precisar ir pelo menos quinzenal. Aí ontem eu fui, sabe? Aí vamos ver, né? Quando eles precisam, eu vou. Então, daí ontem não fiz nada aqui, aí hoje eu peguei pra fazer manutenção e pegar algumas coisinhas assim, algumas partes que tem que ser assim, que é feito só de vez em quando, né, gente? Que não é direto. Hoje mesmo, eu peguei esse canto ali, ó, aqui, afastei o fogão, afastei esse armarinho. Esse armarinho eu não afastei porque ele tá com o pezinho meio quebrado lá atrás, gente, então eu não posso afastar. Mas afastei meu fogão, a geladeira, limpei tudo o canto da cerâmica, limpei embaixo ali de tudo, porque daí, ó, afastando a geladeira e afastando o fogão, ele fica livre ali, daí eu consigo limpar bem, sabe? Então daí limpei, ó, essa cerâmica de fora a fora, essa parede aqui também, ó, de fora a fora, até em cima e embaixo, onde fica o fogão. Coloquei roupa pra lavar, limpei a casa toda, limpei banheiro, então assim, manutenção em algumas coisas e peguei esse canto aqui, gente, e meu sofá também. Limpei meu sofá hoje bem limpinho, afastei ele, limpei tudo embaixo, sabe? Então tá assim, ó, maravilhoso. Tão gostoso, né, gente? Na minha casa, assim, eu me dou o melhor fazendo por etapas, sabe? Cada dia eu pego um lugar diferente e manutenção todos os dias, né? Só o dia que eu não tô em casa mesmo que eu não consigo, como ontem. Mas é isso, pessoal, bora pra mais um dia, pra mais um vídeo, né, que Deus nos abençoe grandemente, que seja aí, como eu já falei, né, um fim de semana maravilhoso, tá? Vou mostrar o nosso almoço aqui pra vocês de hoje, que já tem um tempinho que eu desliguei. Por quê? Meu marido queria comer isso aqui, gente, isso aqui. Aí ele falou pra mim, dizendo, faz um pouquinho mais cedo, aí desliga, porque eu gosto dele quando ele tá começando a esfriar, nem quando não tá muito quente, sabe, gente? É mais pro morno. Ele gosta de comer isso aqui morno. Aí eu fiz, tem um tempinho já que eu desliguei o fogo, mas tá quentinho ainda. Deixa eu mostrar pra vocês o que é. Então, gente, ó, eu fiz um arroz com frango. Nossa, tá bem temperadinho. Tá uma delícia isso aqui, gente, vocês não têm noção. Aí já tem um tempinho, ó, que eu desliguei, porque daí... E ele tá certo, né, gente? Essas coisas a gente sente o gosto, assim, melhor quando tá mais... Mais, assim, mais morno do que quente, né? Ele acabou de chegar. Sobrou um único suco aqui, ó. Um único suco. Amanhã é dia de fazer compra, eu comprar mais, gente. Ah, esse aqui é difícil ficar sem, viu? Complicado. A gente gosta de tomar no almoço. Aí sobrou só esse aqui de morango. O Edi chegou, gente. Que bonitinho. O neném da mamãe. Hum, a cara dele. Ele já chega julgando as pessoas, né? O pai tá falando que isso daqui é meu dedo. Parece mesmo, Maria, um dedão. Olha o R dela, ficou parecendo um dedão do pé. Nossa, Divaldo, você, hein? Eu tinha visto, mas não tinha, assim, percebido. Mas agora você falando, pior que é verdade. Foi igual um dedo mesmo. Gente, meu marido, ele já chega olhando os olhos tortos, querendo começar a julgar as coisas. Isso é desse jeito, né, Jota? Não, eu consegui um dedo que não ia ser. Não, tô falando da Ana, que você olhou ali de 18 horas por ano, já querendo falar alguma coisa pra ela. Esse meu marido, gente, é desse jeito. Nossa, Maria, que legal. Igualzinho o dedo mesmo, hein? Ah, não queria desenhar o dedo. Era um R, só que assim, de formato de robôs. Hum, ficou bom, gente. Gostoso. Ficou conforme o pedido ou não? Tá? Nenhum defeito? Filé... Não é filé, não. É frango. Ele é filé. Muito bom, gente. Gostoso. Eu falo assim, gente, nada reclamar por quê? Meu maridinho do meu coração, a minha vida, ele é assim, gente, ele sempre é de falar uma coisinha ou outra, assim, sabe? Ele não é reclamando, eu tô falando. Então, isso é uma coisa que eu tive que me acostumar com ele, porque eu achava ruim, ficava braba. Quando eu não tô naqueles dias muito legais de mulher, sabe? Daí eu fico irritado com ele, fico braba. Hum, fala um monte de coisa. Só dele ficar falando, ai, poderia, não sei o que, não sei o que poderia ser assim. Então, dizer que hoje não tem nada pra falar, não. Mas ele é assim, gente, é dele, né? É da personalidade de cada um. Hã? Então, é pra que você gosta de me provocar? Ele diz que no dia que eu estiver nervosa, gente, então ele fala. Você vê? Gosto de me provocar. Gente, olha, eu não sei o marido de vocês, mas o Divaldo, ele ama me ver braba com ele. Ele ama ver eu braba com ele. Ele ama me provocar. Meu Deus do céu, isso não é legal. Maravilhoso. Maravilhoso? O dia que você apanha. Voltei aqui, galera do meu coração. Tô aqui na minha cama, quase cochilando. Ai, sabe aqueles dias que você tá assim, meio desanimado? Que você tá numa moleza aqui. Eu não vou falar que preguiça, porque preguiça não é de Deus, né? Mas quando você chega, você tá se escorando. Hoje de manhã, pra mim limpar aquele canto lá, e fazer umas coisas, gente, eu falei, eu vou ir, eu vou ir. Eu me forcei a ir, porque... Ai, que vontade de ficar quieta, gente, hoje, nossa. Tô de TPM, e esse mês, graças a Deus, graças, olha, Jesus é maravilhoso. Eu não tô tão estressada, gente. Eu tô mais com moleza no corpo, sabe? Assim, desânimo e tal. Eu prefiro ficar assim, que eu me forço a fazer alguma coisa, mesmo estando assim, do que estressada, nervosa. Que parece que a gente... Parece não. Aquele nervoso que a gente não consegue controlar, né? Ai, gente, cada mês eu sou de um jeito. Ai, se todo mês eu fosse assim, tava bom. Eu fico um pouco intolerante com algumas coisas e tudo, sabe? Mas é assim, tá bem tranquilo. Nossa, louvado seja Deus. Tomara que eu não fale e pague minha língua daqui a pouco, né? Porque sempre é assim. Lembra que eu falei pra vocês um tempo atrás que eu quase não sentia cólica e depois comecei a sentir? Então, olha, cala-te, boca. Ai, gente, a Maria já tá na escola, a Ana hoje não tá na escola, tá ali na sala. E eu vou falar pra vocês, gente, na escola da Ana tem tanta aula vaga, tanto aula vaga, tanto esse negocinho de, sabe, aula vaga que eu fico de cara. Tem dia que ela vai pra lá quase pra ter uma aula só, mas faz parte, né? E tô aqui, olhando pela janela, olhando pro céu, conversando com Deus. Ai, gente, a vida da gente é uma loucura, né? Teve uma amiga que ela comentou aqui no canal, gente, foi, acho que no vídeo passado, né? Que quando eu coloquei... Por que que eu falo que a vida da gente é uma loucura, né? Que sempre tem uma coisinha ou outra, assim, né? Pra deixar a gente triste e tal. E... Eu tenho os meus gigantes, né, gente, da minha vida, você tem os seus. Cada um passa por uma luta, cada um passa por uma prova, então, assim, a gente não pode... Por isso que a gente tem que ter calma, paciência e tentar levar as pessoas ali o máximo melhor que a gente conseguir, né, gente? Porque cada um enfrenta ali os seus gigantes na vida. E... Uma amiga comentou aqui no canal, gente, foi no vídeo passado, onde eu coloquei que eu peguei... Podia gastar no máximo 100 reais ali pra repor algumas coisas em casa, porque amanhã, no caso, eu vou fazer compra, né? No sábado. Aí, gente, ela falou assim que quase não tava vendo o meu vídeo, porque... É... Ela... Eles tão passando por um momento difícil, o marido dela fica triste dela assistir esse tipo de vídeo, né? De compra e tal. Aí, esse comentário dela, sabe, gente? Me fez ficar, assim, um pouco pensativa, porque... Sabe? Jamais, assim, na minha vida, gente, jamais, jamais, jamais eu mostro compra do mês pra me vangloriar, o que eu compro, o que não sei o quê. Porque, gente, eu indo no mercado, eu vou com a calculadora ali, eu não posso sair comprando tudo que eu quero, tudo que eu tenho vontade, não. Tem ali um preço, um valor, né? Que a gente pode gastar. E, graças a Deus, Deus tem guardado, sustentado e ajudado até aqui e nunca tem deixado faltar, né? E eu creio, acredito, amiga, que, em nome de Jesus, Deus também jamais vai deixar faltar na sua casa, Deus jamais vai fazer isso com vocês, jamais vai deixar você esperecer, né? Deus vai arrumar um escape aí, uma saída, pode estar tudo limitado aí, tudo, assim, difícil, contado, mas, em nome de Jesus, Deus jamais vai deixar faltar. E, assim, eu acredito que muitas pessoas, muitas, muitas, já passou isso na vida, né, gente? Já deve ter passado por isso. Então, assim, eu já passei, né, de ter que ter muito menos dinheiro ainda pra ir no mercado e deixar de pegar muita coisa e deixar de fazer muita coisa. Às vezes, nem era tanto de mercado, eu deixava de fazer várias outras coisas. Eu deixava de pagar a internet, eu não podia ter internet, talvez, naquele mês, porque eu não tinha dinheiro, aí eu priorizava comida. Eu deixava várias outras coisas, gente, pra priorizar o alimento, né? Então, assim, eu acredito que, meu Deus, muita gente, muita, muita, mesmo, infelizmente, já passou por isso, né, de se privar de algumas coisas, não poder ter ou fazer esse tipo de coisa por estar passando por uma prova no momento, né? E, que nem eu tava falando, gente, jamais eu faço vídeo de compra, que nem eu falei, pra mostrar e tal, o que eu faço, o que eu posso e tal, assim. Mas vocês gostam muito, gente. Nossa! A maioria de vocês gostam. Se eu não mostro o vídeo de compra, vocês ficam tristes. Ai, Tícia, a gente quer ver sua compra, quer ver quanto deu, pra comparar aqui com a nossa cidade. Mas eu confesso pra vocês, gente, que eu fiquei um pouco triste. Através do comentário dela, começou a surgir vários outros comentários e tal, daí eu apaguei, gente, eu apaguei o comentário dela, porque eu me senti constrangida, né, de certos outros comentários que tava vindo ali também. Mas não foi, amiga, pelo que você falou. Ela até me falou, Tícia, não é inveja, mas, sabe, gente, eu fiquei muito triste, muito triste mesmo. E, assim, sabe, fico sem palavras. Eu fico até pensativa sobre esse tipo de vídeo, sabe? Mas, assim, o que eu posso fazer é que nem eu sempre falo, gente, no vídeo de compra e tudo, assim, eu sempre oro pra que Deus jamais deixe faltar o alimento aqui na minha casa, jamais deixe faltar na sua casa. E quando eu falo isso, realmente eu falo de todo o meu coração, gente. Porque se tem uma coisa, que eu não consigo ser, é forçada, é ficar aqui mentindo pra vocês, sabe? É por isso que eu diminuí a frequência de vídeo aqui no canal também, pra não ficar sendo nada forçado, gente, nada, ai, eu tenho que gravar um vídeo porque eu preciso colocar esse vídeo lá. Ai, eu vou fazer uma compra pra mostrar porque eu quero mostrar o que eu comprei. Nem é por, ai, querer compartilhar com as minhas amigas que ela gosta de saber valor e tal. Não, gente, nunca vai ser forçado assim, sabe? Quando começou a ser forçado, né, quando começou a ser difícil, quando começou a ser assim, que é quando eu diminuí a frequência aqui no canal, né, e tudo. Ai, eu me lembrando que amanhã é dia de fazer compra do mês, né, e isso me deixou um pouco pensativa. Fiquei triste, sabe, amiga? Fiquei triste, não sei se você vai estar vendo esse vídeo, porque ela disse que nem tá vendo os vídeos direito, mas assim, eu posto compra aqui, né, gente? Vocês vêem, não é direto, é quando eu compro compra de mistura pro mês, né, ou quando eu faço a compra do mês mesmo, ou alguma coisinha de reposição. Então, há um tempo atrás aí, eu tava indo no mercado, muito mais, eu tava indo várias outras vezes no mercado, e as coisas estavam apertando, tava ficando muito caro, tive que me controlar, então assim, agora, gente, eu tô segurando no máximo. Aquelas coisinhas que eu comprei aquele dia mesmo, de pão e tudo, ontem à noite acabou, né, hoje a gente tá se virando assim, mais ou menos com o que tem, amanhã a gente vai no mercado, então assim, não é muito fácil pra ninguém, na verdade, né, não tem como a gente tá esbanjando ali e tal, então assim, eu nem tô mostrando direto, assim, com muita frequência aqui no canal isso, então assim, gente, nossa, eu fico muito triste, né, pelas pessoas que passam isso, e eu quero assim que vocês saibam, você amiga que comentou isso, vocês que também, às vezes, pode tá passando por isso, gente, eu peço que Deus, assim, ó, abençoe muito vocês, sabe, com a porta de trabalho, né, que você possa trabalhar e conseguir trazer aí o pão de cada dia pra sua casa, porque tudo que a gente consegue e faz, né, gente, é debaixo ali de muito trabalho, muito sacrifício, e Deus abençoa que a gente consegue ali fazer a nossa compra do mês, né, então assim, não apaguei, amiga, seu comentário, porque você falou isso, foi por questões de outros comentários, que começaram a vir, como eu falei, né, no comentário dela, uns entendem o que a pessoa quer dizer, outros não entendem, né, e aí já começa a virar bola de neve ali, e aí eu comecei a ficar constrangida, então eu fui e tirei, mas assim, sabe, gente, vamos orar, né, para as pessoas que são necessitadas, nunca vamos esquecer de colocar essas pessoas nas nossas orações, Então assim, gente, sabe, sempre vamos orar pelas pessoas necessitadas, nunca vamos nos esquecer, e também ajudar, né, se a gente pode ajudar de alguma forma, ou com alimento, né, comprando ali, entregando, ou com uma quantia de dinheiro que você sabe que é para uma pessoa que realmente quer para aquilo, não é para usar com coisas erradas, então assim, gente, sabe, nunca ninguém tinha pegado para comentar isso no meu canal, assim, mas eu fiquei um pouco entristecida, não vou mentir para vocês, e um pouco pensativa, né, sobre o vídeo de compra, mas é um vídeo que vocês gostam muito, e eu também gosto de mostrar para vocês e tal, sabe, pela questão de valores mesmo, gente, porque minhas compras, assim, também não é aquela, ai meu Deus, sabe, mas eu sou muito grata, muito grata a Deus, porque eu posso pegar ali, né, o necessário, algumas bobeirinhas também, regulado, mas posso, então assim, sabe, gente, sempre o que eu peço muito a Deus é para que nos abençoe, né, e que a gente possa ir fazer a nossa compra do mês, todos os meses, então, é isso, fiquei assim um pouco pensativa, e resolvi conversar um pouco com vocês sobre isso, né, o que vocês acham e tal, é, tem vários canais, gente, vários canais que eu acompanho que parou, de gravar vídeo de compra, é, depois desse tipo de comentário, sabe, mas ao mesmo tempo que alguns comentam assim, outros muitos querem ver, querem saber, sabe, ai, falar para vocês, a cabeça da gente fica assim, ó, a gente sabe o que faz, o que fala, pessoal, aqui em provérbios, fala sobre isso, né, provérbios 11, 24, e o 25, eu vou ler para vocês, ó, que diz assim, ó, quem dá com generosidade, se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo, o generoso prospera, quem revigora os outros, será revigorado, que lindo, né, gente, então, assim, a palavra do Senhor, ela fala de tudo, né, de tudo, e até nisso, que quando a gente ajuda, né, as pessoas, quem é generoso, se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo, o generoso prospera, quem revigora os outros, será revigorado, então, assim, gente, que coisa linda, né, que a palavra do Senhor nos ensina, poder ajudar, poder abençoar as pessoas, na verdade, e também ela fala, sobre os tempos difíceis, né, que Deus, ele jamais deixará nos faltar, né, ali o necessário, pra gente poder viver, e aqui também, gente, ó, no Salmo de número 34, e os versículos 8 e 9, diz assim, ó, provem e vejam que o Senhor é bom, como é feliz o que nele se refugia, temam o Senhor, vocês que lhes são fiéis, pois os que o temem terão tudo de que precisam, então, assim, gente, tudo aquilo que a gente precisa, com certeza o Senhor vai nos dar, né, o Senhor jamais vai deixar faltar, eu tenho assim, gente, olha, plena convicção que essa amiga, né, que comentou, e tantas outras pessoas, gente, aquilo que você precisa, o Senhor vai dar, às vezes fica apertado, fica difícil, fica complicado, né, não é daquele jeito que a gente queria, mas faltar, gente, deixar você perecer, você sem nada, eu creio que em nome de Jesus, o Senhor não vai deixar, então, provem e vejam que o Senhor é bom, como é feliz o que nele se refugia, então, se refugia no Senhor, busque o Senhor, esteja com ele, temam o Senhor, vocês que lhe são fiéis, pois os que temem terão tudo o que precisa, então, a gente temer o Senhor, ser fiel a ele, a gente vai ter tudo aquilo que a gente precisa, gente, né, a palavra do Senhor, ela não mente, né, ela não mente, ela sempre vai continuar, e ela é fiel, então, assim, sabe, pode vir uns momentos difíceis, momentos complicados, mas eu creio, né, eu creio que o Senhor jamais vai deixar a gente perecer, que na palavra dele também diz isso, e eu vou procurar aqui para mostrar para vocês, e essa palavra, gente, está em Salmos 37, e o versículo 25, que diz assim, ó, fui jovem, e agora sou velho, mas nunca, né, aqui não está escrito às vezes, em vez em quando, não, mas nunca, vi o justo ser abandonado, nem seus filhos mendigarem o pão, então, gente, a palavra do Senhor, ela é muito forte, né, muito linda, e assim, é isso, sabe, é isso, se você está passando por um momento complicado, difícil, creia, né, se apegue com o Senhor, seja fiel a ele, que ele seja o guia, né, o protetor, o salvador da sua vida, e você vai ver que, mesmo que às vezes a gente passe por provas, por lutas, é aquilo que eu sempre falo, gente, a gente não adianta ficar esperando uma vida com mar de rosas, que não vai ser, a gente passa por lutas e por provas, todo mundo que está na face dessa terra, mas se a gente está com o Senhor, se a gente é fiel a ele, se a gente está com ele, né, renunciando aí tudo que é de impuro nesse mundo, e lutando todo dia, para estar com o Senhor, amando ele de todo nosso coração, fazendo por amor, não por medo, às vezes, das consequências, porque a gente tem que amar o Senhor, né, e é isso, gente, fui jovem, e agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado, nem seus filhos mendigarem o pão, então, o Senhor nunca, jamais vai deixar você mendigar o pão, em nome de Jesus, é o que eu profetizo, para você, para a sua vida, para a sua família, tá, em nome de Jesus, gente, eu uso assim, gente, como exemplo mesmo, a minha vida, né, o meu marido trabalha, e a gente sabe que hoje em dia, as coisas estão muito caras, muito difíceis, ainda mais que para a gente que paga aluguel e tal, não é fácil, gente, as coisas estão muito caras, a gente entra no mercado, assim, parece que vai enlouquecer, né, e eu trabalho, assim, né, também ajudo meu marido, faço minhas diárias aí, quando dá, né, trabalho com as minhas vendas, de vez em quando ganho alguma coisinha aqui do YouTube, né, então, assim, gente, a gente, eu ajudo, porque assim, não está fácil, se fosse contar só com o meu marido, gente, a gente ia se privar, de muita coisa, mas muita coisa mesmo, então, assim, eu tenho que agir muito pela fé, esse versículo aí, ele nos mostra que a gente tem que agir pela fé, gente, porque eu nunca vi um justo perecer em sua descendência, mendigar o pão, se eu não me engano, gente, foi Davi que falou isso, né, me perdoe se eu estiver errada, porque, ó, eu sou péssima em guardar nomes e tal, mas ele diz, né, sou novo e hoje, já fui novo e hoje sou velho e nunca vi, então, assim, isso nos mostra que a gente tem que agir pela fé, né, fé, aí eu tenho fé que eu vou vender, eu vou vender, vou tirar minha comissão ali, vai dar tudo certo, vou ajudar em casa, então, assim, sabe, eu ajo muito pela fé mesmo, gente, porque eu não sou, eu não trabalho ali fixo, né, e tenho meu salário, eu dependo das pessoas, as pessoas comprarem, eu tenho ali um salário, a mais, pra poder ajudar, se eu não vender, eu não tenho, mas eu vou falar pra vocês, desde que eu comecei, gente, até um testemunho que eu conto aqui pra vocês, sabe, que Deus é maravilhoso, desde que eu comecei, em agosto, já faz um ano, eu nunca fiquei uma quinzena sem vender, eu nunca fiquei, sabe, então, assim, ó, às vezes, você procurar algo que você gosta de fazer, que você pode fazer, entregar na mão do Senhor, Ele vai te ajudar, sabe, você vai prosperar naquilo, Deus vai te abençoar, porque na palavra do Senhor também diz, né, pra gente trabalhar, seja como a formiguinha, ó, preguiçosa e tal, nossa gente, um dia que eu li aquele versículo, foi um tapa na minha cara, então, assim, a gente tem que se esforçar, na palavra do Senhor também diz o que? Esforce, que eu te ajudarei, a gente tem que se esforçar, gente, buscar, trabalhar, agir pela fé, é tudo um combo ali, sabe, que o Senhor, Ele vai nos abençoar, e Ele jamais vai deixar a gente perecer, tá bom, mas é isso, pessoal, já conversei bastante, falei muita coisa aqui, né, e eu espero assim, de todo meu coração, que vocês tenham gostado, que te abençoe de alguma forma essa palavra, não somente se for na vida financeira, mas em qualquer outra área da sua vida, essa palavra entra, né gente, pra gente agir pela fé ali, buscar o Senhor, acreditar nele, confiar, que Ele jamais vai deixar algo que a gente não suporte acontecer na nossa vida, né, e isso é bíblico também, então, se a Bíblia, ela tem resposta pra tudo, ela é maravilhosa, se a gente se apegar com o Senhor, e nela, a gente vence todos os obstinamentos, obstáculos e ansiedades, que vem sobre a nossa vida, né gente, então, é agir pela fé mesmo, e a fé, ela move montanhas, como tá na palavra do Senhor também, então, assim, vamos, crer e confiar, que vai dar tudo certo, tá bom, desejo pra vocês aí, um fim de semana incrível, que Deus abençoe muito vocês, deixe seu like, se inscreva, um beijão, Deus abençoe grandemente vocês, tchau, tchau, e até os próximos vídeos, se Deus quiser. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história, Deus não deu seu único filho, pra morrer por nós em vultora, derramou seu sangue carmesim, por você e também por mim.